Conectar o Instagram no outro celular 2025 manual completo. E para você entender bem o vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo. Direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, lançar o vídeo agora. Vou deixar para vocês aí aqui acima nos cards também este vídeo aqui, onde fala também como conectar o Instagram em outro celular se você esqueceu a senha. Já no vídeo que você está assistindo, você tem que lembrar a senha. Primeiramente você baixa o aplicativo do Instagram, clica na foto de perfil canto inferior direito, toque nessas barras horizontais canto superior direito, aguarda abrir aqui e logo depois adicionar a conta, entrar na conta existente, escolha a conta que você quer passar para o novo celular. Se não é nenhuma dessas, você clica em usar outro perfil. e agora é só você digitar a sua conta do Instagram que você quer passar para o outro celular, digitar a sua senha, clicar em entrar, dar as devidas permissões, que a sua conta do Instagram já vai estar conectada no outro celular. Só que para esse método funcionar perfeitamente, você tem que lembrar a sua senha, igual eu mencionei aí anteriormente. Do contrário, você não vai conseguir por esse método. E se for o seu caso, assista ao vídeo que eu deixei nos cards. Vou deixar também nas telas finais vídeos relacionados a este. E se por uma forma ou outra, você não está conseguindo conectar o Instagram no novo celular, deve ser algum erro, algum bug aí do Instagram. Então, aconselho que você vá nas configurações do seu aparelho, procure por aplicativos ou todos aplicativos. Após isso, você procura Instagram e vá em armazenamento. E após isso, você limpa cache ou apaga o cache. E tente olhar na sua loja de aplicativos e veja se o Instagram está atualizado. Quer apoiar o nosso canal? É bem simples, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela agora. E com a simples contribuição, você nos ajuda a manter o canal cada vez mais ativo e cheio de novidades para você. E cada contribuição, por menor que seja, fará uma total diferença. E eu agradeço muito pelo apoio. E se a opção hype já estiver disponível para você, você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente em sinal de apoio aqui ao nosso trabalho. Veja também esse vídeo acima nos cards, você irá gostar. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Se você gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para ter acesso aos novos vídeos que eu publicar por aqui. E até o próximo vídeo, valeu!